Gente, só pra avisar aqui, que é o Monster Stories, que esse episódio durou 54 horas pra fazer um episódio. E lembrando que a partir dos episódios, as animações vão ser melhoradas. Então se você é novo, se inscreve-se no canal, deixa o like, porque pelo amor de Deus, essa animação deu muito trabalho. Espero que vocês gostem da nova série. Monsters Stars, o episódio, versão brasileira. Episódio de hoje, queda voadora. Ah, mais um dia bom. Hum, olha, um passarinho. Mas esse passarinho tá meio diferente. Ele tá mais obeso, mais bicudo, mais gordo. É, minha cabeça. Peraí, por que que eu tô no ninho? Cara, você está na Skybird. Eu tava aqui, agora. Teve uma hora que eu tava fazendo minha trolagem com o pássaro. Tem que ter a frente do nada, ele me levou. E eu fui pra esse bioma chamado de Skybird. Ah, é sério? E quem tá comigo também é o Vinho Void e o Kiwai. Vinho Void, você não escova o dente não? Pelo amor de Deus, seu dente tá pod. Eu não escovo o dente, mas eu sou fino, senhores. Ei, que passarão peso aí. Tadinho do bicho, ele não tem asas. Ah, coitadinho do bicho, o que que a gente vai fazer? Ele não tem asas. Eu já sei, eu tive uma ideia. Ah, de nada, pássaro. Gente, bora voar nele! Tadinho do bicho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.